Alô você, tudo bem? Pessoal, olha só, hoje a dica é para aquele professor que está tendo dificuldade em organizar o seu formulário lá no classroom, montando a sua sala de aula, a sua atividade. Então, pega essa dica aqui, vai ser bem legal. Eu vou ensinar como colocar números e letras sobrescrito e também como colocar dois parágrafos na mesma pergunta. Vamos lá? Bom, gente, olha só. Vocês estão vendo aqui a minha tela. Eu construí uma sala de aula e aqui eu vou colocar a minha atividade. Bom, todo mundo conhece que a atividade acontece. Aí você vai colocar um título, vai colocar uma instrução, se for o caso. Mas o importante da aula é isso aqui. Vamos montar aqui o formulário. Beleza, está aqui o formulário. E todo professor sabe que a gente coloca as questões aqui com as opções, né? De múltipla escolha e assim. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Eu já montei essa questão aqui. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se você pegar isso aqui e copiar sua questão, colocar lá no classroom, olha o que acontece. Então, Ctrl V. Observe, esse menos 8, ele tinha que estar sobrescrito. E agora o que fazer? Simples. Você vai apertar as seguintes teclinhas mágicas. Ah, outra coisa. Detalhe, tem um 8 aqui, tem um 4, tem um 3, um 2 e aqui embaixo tem um menos 6. Então, pega a dica aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar o mouse aqui e apertar as seguintes teclas. Windows e ponto. Olha que bacana. Aparece emojis e outras coisas mais. E você vai colocar aqui, ó. Isso e nesses símbolos matemáticos. Olha aqui, pessoal, os expoentes. Todos aqui. Então, qual que eu preciso aqui embaixo? O menos 8, o 4, o 3 e o 2. Então, eu já vou colocar todos, ó. 8, 4, 3 e o 2. Olha que legal. Pronto. Clica fora. Agora, você vai fazer o seguinte. Dá um Ctrl, seleciona. Ctrl X. Apaga isso, ó. Já ficou lá de cima. Então, menos 4. Vamos colocar aqui, ó. O menos 4. Seguindo a frente. Tem esse 3. Beleza? Então, vou apagar o 4. Apagar o 2. E finalmente este. E, para encerrar, clica aqui. Retire o 2 e pronto. Hum, bacana, hein, gente? Muito legal essa dica. Agora, percebam o seguinte. Se você der um Enter aqui, ele não vai fazer outro parágrafo. Vamos voltar lá para o Word para eu mostrar para vocês. Minha pergunta estava separada. Então, o que eu faço? Você vai, você volta lá. E aí, você seleciona, você copia isso aqui. Ctrl X. E aqui embaixo, nesses 3 pontinhos, você vai clicar e vai aparecer descrição. Clica nele. Pronto. Já consegui dividir toda a situação. Aí, para ficar mais bacana, olha só. Eu esqueci de colocar esse fone de 6, não foi? Só que você sabe, eu sei, que 10 a menos 6 é um micro. Então, vou apagar esse aqui. E vou colocar de novo. Windows. Tecla Windows. Windows e ponto. E eu venho nesse aqui, no símbolo. Olha o micro aqui, ó. Clica nele. Fecha. Olha aí, pessoal. Micro. Pronto. Sua questão está feita. Vamos ver como é que vai ficar? Olha aí. A pergunta separada aqui, em dois parágrafos. Aí você vai falar, ah, ficou menor a letra. Ficou menor. Mas isso significa que o aluno vai ter uma avaliação diferente. Esta é a descrição da pergunta. E aqui, exatamente, a pergunta. E aí, ele vai responder. E aí? Dica rápida e simples, né? Gostaram? Espero que tenham gostado, viu? Bem rapidinho o vídeo. Então, beleza, pessoal. Um abraço. Sucesso, professor. Estamos juntos. E aí? E aí?